Fala galera, eu sou o Grupo Fernandes do Estruturando Ideias, estou aqui na Disneyland Paris E que meu presente fui eu, eu ganhei o Best Pass e também o ingresso para os dois parques Então eu vou cobrir tudo aqui pra vocês e trazer todas as novidades e todas as atrações que eu consegui entrar Eu vou tentar fazer um review e mostrar um pouquinho pra vocês Então vamos lá, vamos curtir o parque, fiquem com as imagens e tudo que tenho a apresentar aqui a Disney de Paris Fui! A Disneylândia aqui em Paris é dividida em duas partes, tem a Disneylândia, o parque e também o Walt Disney Studio Eu tô indo pro Walt Disney Studio que ele fecha mais cedo, geralmente fecha 2, 3 horas antes do outro Então vou conferir, são os parques mais radicais, as atrações mais radicais E vou trazer tudo pra vocês, ponto a ponto, tentar fazer um review apurado de cada atração aí que eu for Valeu? Então fica por aqui, inscreva-se desde já e a gente se vê por aí E aí Fala galera, o review do Hollywood Tower, como sempre, sensacional Achei um pouco melhor as quedas daqui, são várias lógico, mas achei um pouco melhor do que a dos Estados Unidos Mas é sensacional, é um pouco menor, mas é realmente legal Então eu indico também o Hollywood Tower Hotel aqui na Disneylândia, por Paris Então vamos pra próxima atração Entrando aqui na Montanha-Russa do Hollywood Beach, uma das minhas favoritas Montanha-Russa aí indoors, então fique ligado Galera, a review da Montanha-Russa do Aerosmith sensacional, muito legal, bem diferente do de Orlando dos Estados Unidos Mas vale muito a pena, então confira as imagens E Montanha-Russa do Aerosmith Não entende o francês ou a tradução de ambos os lados do manuscrito A atração é uma Jandong, ela é muito interessante, mas se você tiver com um tempo muito corrido Ela dura em torno de 20, 25 minutos, você pode perder tempo ao invés de ir nas outras atrações Mas vale muito a pena E explica um pouco sobre os efeitos especiais e mostra também um pouco sobre os efeitos especiais do filme E depois, adicionado por artistas em uma matéria Mas para fazer essa cidade de mythical ainda mais espectacular E aí Ah A dica é do Studio Train 2, muito legal, 20 minutinhos mais ou menos, que ele passa por várias coisas, vários efeitos do cinema. Já cheguei no Disneyland Park, o mais famoso e o maior aqui, também o mais cheio, mais concentrado. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês das atrações e tentar mostrar os reviews também dos lugares que eu for. Então fique com as imagens aí e curta o parque. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E o review do Big Thunder, sensacional, quase 2 minutos de atração, ele vale muito a pena, apesar de não ter looping, ele é bem completo, ficam uns 15, 20 segundos no escuro, parece que tá tendo uma descida absurda e realmente sensacional, vale muito a pena. Então veio aqui na Disneyland, venha no Big Thunder que é um dos mais radicais até agora. A CIDADE NO BRASIL Cara, o review aqui do Buzz Light é muito legal, é divertido. Sozinho não é tão divertido, mas é legal. Se vier com uns amigos, com namorado, família, vai valer muito a pena, que é uma competição, você tem que construir alguns monstros, então é bem legal, vale a pena. Esse foi o review daqui do Buzz Light. E aí E aí E aí O que é isso? Tudo por gênero na minha vida. Bem-vindo a todos. Oh, que maravilha. Olha a salida, vamos mostrar a boca. Música O review de agora é da montanha-russa do Indiana Jones, ela é muito interessante, muito legal, é uma das únicas montanhas-russas aqui do parque da Disney que é quase totalmente aberta, são 60, 70% aberto, o resto é totalmente indoor, e ela tem um looping e é muito legal, vale a pena a visita como todas as atrações da Disney Música Fala galera, queria agradecer imensamente o convite da Disney para cobrir esse lugar maravilhoso, então fica meu relato, foi um dia inesquecível, fiquei por horas e horas, foi em todas as atrações que eu pude tentei registrar todos os momentos, espero que tenham gostado, se vocês gostaram, inscrevam-se aqui, vou deixar todos os links para vocês saberem preços, todas as informações então vou ficando por aqui, acompanhem o meu Eurotrip, vídeos antigos, vídeos novos, stories no Instagram e todas as informações vou ficando por aqui e volto a qualquer momento, obrigado, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau